Então pessoal, esse vídeo aqui vai ser rápido, é só para explicar o que aconteceu com o canal. Quem acompanha o canal diariamente deve ter percebido que nos últimos dias o canal apareceu com um nome diferente e posteriormente ficou fora do ar. Isso aconteceu devido ao canal ter sido hackeado, e quem hackeou o canal mudou o nome, assim como bloqueou todos os vídeos postados no canal. Essa pessoa não hackeou só o canal, ela hackeou todas as minhas redes sociais, e eu só percebi quando fui entrar no canal, e não consegui porque o hacker mudou a senha de acesso. Após isso, entrei em processo de recuperação da conta junto ao YouTube, o que felizmente eu consegui recuperar o canal. Neste momento estou reconfigurando tudo que foi mudado no canal, e terei de repostar todos os vídeos que foram bloqueados. Quanto ao nome, pessoal, infelizmente não vai dar para voltar com o original, por enquanto, devido a política do YouTube. Como o hacke mudou o nome do canal, eu só vou poder fazer outra mudança de nome daqui a uns 12 dias. Assim, eu queria pedir desculpas a vocês pelo incômodo, e que aguardem que, em breve, vai estar tudo normalizado novamente. Tchau, gente.